Música Encoste a sua cabecinha no meu ombro e chora E como está logo as tuas mãos, todas para mim, aumenta o meu som Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Quem não vai embora, quem não vai embora Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Quem não vai embora, quem não vai embora Amor, eu quero o seu carinho Por que eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade ficou ou se ela vai embora Se ela vai embora, se ela vai embora Não sei se a saudade ficou ou se ela vai embora Se ela vai embora, quem não vai embora Porque gosta de mim Não sei se a saudade ficou ou se ela vai embora Não sei se a saudade ficou ou se ela vai embora